E aí alemão, vamos fazer aquele giro lá? Salve Gugu, demorou, vamos convocar geral, parceiro É o líder Ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Apago o almoço e ela é minha janta Tosse de 43 e whisky Ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Apago o almoço e ela é minha janta Tosse de 43 e whisky Agora cê pode responder o que cê quer mulher Quer parecer esfumado verde, em casa tem café Mas papo reto, solto orelha e não vende ninguém Que a fila fez curva no prédio e chove de mulher Desbaratinado, preto exalando confiança E na passadela se encanta e quer sentar pros favelados Quer saber o que eu faço? Colei com alemão que é sangue bom E me mandou salvão pra nós fazer um churrasco Pula na e vê o que pega o quipoca aliado Pula na e vê o que pega o quipoca aliado Desbaratinado, preto exalando confiança Na passadela se encanta e quer sentar pros favelados Quer saber o que eu faço? Colei com o Gugu que é sangue bom E me mandou salvão que tem churrasco Que lá na e vê o que pega o quipoca aliado Que lá na e vê a que ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro lindê Não apaga o almoço e ela é minha janta Dose de 43 e o esté Quem tava lá quando na quebrada não tinha poste parada pra me se forgar Deixa falar Afinal das contas nós que chega poste médicos Lobo, Guará, OREA Com novecentos e onze motivos pra sorrir Bibi segue o líder e sei que tu só quer curtir Olha o meu gingado, nego favelado Tô vingando a escravidão com as filhas do Icaço Big Picasso, pique de artista Acima dos locos nada, me intimidar Tô de lacoste, top, licor, vários shot Gata de decote, quer colar com nós Churrasquinho dos cria, heavy putaria Porque boss é boss Tô de lacoste, top, licor, vários shot Gata de decote, quer colar com nós Churrasquinho dos cria, heavy putaria Porque boss é boss E foi só papo de papo, eu entrei na mente delas De onde vem a grana, não te interessa Não sobe no gubu, separa lanche, jet ski Dos réps por hora, líder chegando aqui Convoca o time certo, churrascão no alto mar Só nos papo de progresso, ideia particular O alto já tá no sangue, THC vai pra minha mente Valinha pra elas que deixa elas mães pra frente Mas calma lá, quem tá chegando é os maloqueiros Back na orelha, na cintura o que dá medo Mas calma lá, quem tá chegando é os maloqueiros Back na orelha, na cintura o que dá medo Ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Não apago o almoço, ela é minha janta Dose de 43 de whisky Ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Não apago o almoço, ela é minha janta Dose de 43 de whisky Vai, segue o líder Bem longe da crise em 2015 Lembro, não tinha nenhuma palma Os bico pousado, marquetada de favela É o tal dos 4M, tá sempre na pura calma Então deixa que eu vivo muito e vivo bem Hoje lá não tá tua pé, é comboio de Porsche O Gugu ontem me ligou, falou que a agenda lotou O alemão desceu as blu, ela faz body shot 3 milha na conta da caixa Ninguém me acha Cardápio, Júlia, Xayode Mais caro que o Nela no Barça Traz 10 e faixa Olha como nóis tá hoje 3 milha na conta da caixa Ninguém me acha Cardápio, Júlia, Xayode Mais caro que o Nela no Barça Traz 10 e faixa Olha como nóis tá hoje É que os menino é único Sem união de cor Branco chutava preto, hoje os pretão que chutou Na Porsche que lançou Na goma que sacou Nas que se apegou e se apaixonou Hoje nóis não vive ilusão É realidade Sem emoção E na simplicidade Passando a visão Pra uns manos sem cara de Perdendo a noção Com as mina beldade Eu sei fazer dinheiro Mas dinheiro não me faz A vida é muito curta E eu tô vivendo demais Tô morando no pódio Não posso ficar pra trás Os bico numa roda que todo lugar tem nóis Eu sei fazer dinheiro Mas dinheiro não me faz A vida é muito curta Então tô vivendo demais Tô morando no pódio Não posso ficar pra trás Os bico numa roda que todo lugar tem nóis Deixar no nome de quem sabe Joga a liderança no porte dos ex da noite Dia de giro nóis volta à tarde E a saga do marketing promove o descontrole Tipo as vivência paulista na casa do conteúdo adulto daquelas que amos De gueto com semblante e chucro Uns invejoso fala mal Mas tem mó vontade de colar com quem venceu Pousou no bem material Me mostra algo aqui bichão que nós não mereceu Respeitado por quem eu ouço e tenho respeito de quem um dia já me ouviu E o vento que tá no meu bolso Trouxe as de silicone pra tropa do arrancadinho Pira e o tubarão mastiga Alemão estica A Porsche laranja que o Gugu tá pela lancha Deslanchado na rotina Cê gosta, né? Vida dos favela que lidera as ideias O Cadu confirma Que ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Não apaga o almoço, ela é minha janta Dose de 43 de whisky Ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Não apaga o almoço, ela é minha janta Dose de 43 de whisky O pobre favelado incomoda muita gente O favela de nave incomoda, incomoda, incomoda muito mais E o líder tá com a gente Puxando o ranking, tá no pode Fazendo tudo que os comédia não faz Ali morreu nos artistas Mas tem que ser de terça-feira, agenda de baile tá foda Convoca os mesmo a fita Gugu animou churrasco e eu vou levar as gordurosas Vivendo o bom da vida Desfrutando tudo que posso, nem sempre fama de rosa Longe dos parasita Quem desmereceu quer colar, mas cês é muito ruim de prosa E o Falcão colocou o alemão Só H, só gavião Voando, tirando onda por cima da atiração E na puxa do tabuão, da leste brota alemão O Davi puxa da norte, o Cadu puxa no refrão E o Falcão colocou o alemão, só H, só gavião Voando, tirando onda por cima da atiração E na puxa do tabuão, da leste brota alemão O Davi puxa da norte, o Cadu puxa no refrão Sabe a E2G, tipo BBB Caso modelo top na prova de resistência Caburando a forte, fazendo fumaça densa Gata de decote, relaxa e não fica tensa Baixa a frequência, senta Vive a vida intensamente Hoje tu tá com a liderança, tá com os quatro, é Tacando fogo em Sampa e também no verde Modo GTA São Paulo dominar no game Acompanho líder, lenda Lamborghini Hoje eu estico o fato que não volto cedo Fala teu fetiche, uma noite de crime Entra na barreira do Gugu, que é teu desejo Acompanho líder, lenda Lamborghini Hoje eu estico o fato que não volto cedo Fala teu fetiche, uma noite de crime Entra na barreira do Gugu, que é teu desejo Ela quer colar com a liderança Hoje ela vai sentar pro líder Não apago o almoço, ela é minha janta Dose de 43 de uísque Dose de 43 de uísque É o líder E aí alemão Salve Gugu Ave Maria Tinha aqui seu Júria 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 Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau